Deus, eu entreguei com o barco do meu ser E entrei no mar afora Não vejo mais o cais, só desde o mar afora A minha vida, minha vida é um mestre Meu coração, meu coração é um mestre O meu caminho é um mestre O meu caminho é um mestre Baixando e levantando por dentro aqui A minha vida é um mestre O meu caminho é até finalizar A veia grandona que deu aqui na batida Pra tirar esses montinhos aqui Do acabamento, que tava bem alto, entendeu? É que eu falo com os pintores aí Virar martelinho de ouro, pintor Ficar dando massa nesse lugar aí Igual os caras ficam dando não Ó Aqui eu vou pintar esse pedacinho aqui Fazer o retoque aqui, lá em cima Retralzinho do carro Fazendo martelinho Beleza? Abraço a todos aí A solidão da linda Eu pude perceber O quanto Deus me amava Faz o acabamento As ruas grandes vêm Tentando me arrastar Pra longe